Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus. Estou orando, confiante nos méritos de Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém, Jesus. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho. Tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. O que minhas forças me dão, eu faço. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela e ela me trouxe um sonho, de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar a igreja para pregar o Evangelho na sua comunidade. Quis construir logo a igreja para anunciar o Evangelho de Cristo. Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno, totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada, um pedaço de pano, ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem, para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha a chuva, ele ia segurar no chão novamente. Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em três meses, uma área de 156 metros quadrados. E de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra, que ela removeu sozinha, em três meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar. E ela pensa que se pedir ajuda para alguém, está sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às três horas, no mesmo horário da convenção. Eu gosto de dar estudo e acho que é a minha obrigação. E eu disse a ela para que remarcasse o estudo, porque o que nós iríamos fazer era muito importante para o avanço da obra da Casa de Deus. E ela então desmarcou o estudo e me acompanhou até a convenção. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos três terrenos, dos dois terrenos onde a igreja vai ficar construída, mais da casa onde ela mora, que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja. E depois que contamos todo o testemunho e todos os detalhes, nós então a convidamos para vir à frente. Cheguei lá e eu fiquei maravilhada de quanto Deus estava querendo me ajudar e nos ajudar. E aí eu só sei dizer que foi bênção, eu não estava esperando, não estava preparada e não estava com intenção disso aí. E quando me aproximei da Maria do Carmo e relatei para ela o que havia sido adquirido naquele dia, ela ficou muito emocionada, porque ela percebeu que o seu sonho agora seria realizado. Eu chorei, eu me alegrei, sabe? Eu não sei, eu estava assim, como se eu estivesse no ar. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas, ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas, para ela fica apenas uma pequena parte e com essa pequena parte ela construiu um salão de 8 metros por 4, com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Só ficava pensando que quando eu concluí isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele que me fortalece. A engenharia já está com o projeto, estão desenvolvendo agora toda a parte arquitetônica, a parte estrutural, para que após iniciarmos as reuniões no salão que ela edificou, iniciarmos a construção do prédio da igreja. Já temos um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade para começar a apresentar aqui a pregação do Evangelho. Alguns poderiam pensar, é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, um local para chegar de difícil acesso, a estrada de chão, muitos buracos, tem muita água no meio do caminho. O Evangelho será pregado a todo mundo, a toda criatura. E isso não é só nos centros urbanos, é também nas vilas, nos sítios, nas fazendas, na periferia, todos esses lugares, tem pessoas que necessitam e estão ansiosas por encontrar com Jesus. Eu sou uma igreja viva, eu sou uma igreja que posso andar, é a igreja que move. Estamos pensando numa igreja para 100 pessoas, e aqui nessa região mora em torno de 450, 500 pessoas. É um desafio grande deixar essa igreja cheia. Mas eu não tenho dúvida que pelo exemplo de fé que ela tem, e que ela professa aqui, essa igreja ficará pequena em pouco tempo. Deus não fez a gente para ficar acomodado. Ele disse assim, toma a tua cruz e segue-me. Ele disse assim, toma a tua cruz e segue-me.